Eis que sinto alguém bater, ó quem será que iria fazer? Quem será quem pode ser o coração? Sinto bater, sinto bater, ó quem pode ser? Eu sou Jesus, ó grande Rei, abre já teu coração, dentro de Deus eu te farei. Com Jesus, ó Rei da paz, a salvação, venho te dar. Meu amor, feliz que estás, quero em ti, sem gravidade. Sinto bater, ó quem pode ser? Eu sou Jesus, ó grande Rei, abre já teu coração, dentro de Deus eu te farei. Entra, entra, Salvador, meu coração, fundo de Deus, vindo em mim. O teu amor, a tua voz me consolou, já recebi de Cristo Jesus, o seu perdão e salvação. Gozo agora, sinto a paz, paz e conforto ao coração. O teu amor, feliz que será humano Obrigado.